E às nove da manhã, quando você acordar E se perguntar como foi e como é A gente só saiu pra jantar e foi ficando É que a gente saiu e ficou pro café Pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te vê chegar Com a pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão de orelha a orelha Vai me faltando um ar Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara que tem mais sorte A azar de quem perdeu agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo E amanhã vai ter de novo E às nove da manhã, quando você acordar E se perguntar como foi e como é A gente só saiu pra jantar e foi ficando A gente só saiu pra jantar e foi ficando É que a gente saiu e ficou pro café E aí galera, eu sou a Gabi Lutay Essa foi minha versão de cantada do Luan Santana Que é a música do DVD acústico Muito linda e eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, clique em gostei, compartilha E se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Um beijo e até a próxima E às nove da manhã, quando você acordar E às nove da manhã, quando você acordar